E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível Tá, 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 vem, vem gringo, vem gringo, vem, vem gringo, vem, pode vir comigo gringo Pode vir pro combo, pode vir pro combo que tá bom demais, vem pro combo gringo Salve, salve meus mafus, mafusinhas aqui, quem fala é a Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, tô aqui na vida de Skywars, no caso, um Skywars da solidão, galera Eu fiquei sozinho, meus amigos me abandonaram, né, o Portugal me abandonou, né, fazer o que, né Aí que a gente vê amizades, né, o cara pegou e me abandonou Mas enfim, galera, eu tô aqui nesse Skywars da solidão pra jogar aquele Skywarsão E, mano, aqui é o seguinte, mano, sem time, ou com time eu vou no time Skywars, tá ligado Porque, galera, na moral, eu não sei vocês, mas eu já cansei de jogar Skywars normal, cara Porque, tipo, já ficou saturado pra caramba É, antes que pergunte a textura que eu tô usando, ela vai tá na descrição pra uma metinha É, eu tô usando shaders também, porque vocês gostaram pra caramba a vez que eu trouxe lá com shaders e tals o vídeo Então decidi trazer o videozinho com shaders agora, demorou? Então espero que vocês gostem aí desses shaders que eu tô trazendo e tô usando pra vocês aí Porque é bonitinho, tá ligado? Querendo ou não, deixa o Minecraft mais bonitinho, é mais legal pra gravar Fica algo mais lindo, olha só que bonito Você cai na lava, você cai na água, aquela água transparente, bonita, faz até ondinha É uma maravilha isso, né, cara? Convenhamos Então vamos logo aqui, galera, pro vídeo Então eu vou dar um corte aqui Aí, galera, voltei aqui E se liga só, velho, olha essa paisagem Ó, dá pra você pausar o vídeo aí e usar até de wallpaper, velho Na moral, olha isso que bonito, cara Nossa, isso é muito lindo, muito, muito bonito mesmo o shaders, cara, na moral E, nossa, olha só, maçã dourada Pelo menos eu peguei algo bom, né? É, e a armadura é bom pra caramba também, minha armadura Beleza, dá pra não fazer muita coisa É só eu descer aqui Só, vai, quebra, amigo Quebra rápido, por gentileza, por favor, quebra rápido Vai, isso, obrigado É só eu descer aqui e pegar uns Dima lá Já tem um Dima aqui Nossa, o Dima saiu tudo perto Um Dima aqui e outro aqui, velho Ótimo, na moral, sorte pra caramba, velho Nossa, eu nunca tive tanta sorte, sem quesito a Dima Vamos lá É, agora eu quebro as duas madeirinhas e tal Faço a crouch table e o... E os instigues Já era, faço minha espada de Dima É só ruxar, né? Só partir pra felicidade aí, né? Graças a Deus o... O treinador, o treinador orientou a gente bem, né? Graças a Deus Então dá pra partir pra... Pra o avanço aí E fazer um bom... Fazer um bom jogo, né? Então vamos lá Ó, e tem só gringo aqui pelo visto, cara Pelo visto Pelo visto Demorou... Demorou português Então, pelo visto só tem só gringo aqui, velho Os caras mandando aí Thanks, sei o que lá e tal Opa Amigo, amigo, sou BR, amigo Amigo, amigo, sou... Amigo, sou BR, amigo Então já toma uma flechada Ó, já toma outra também Pra você já ficar esperto Porque eu não tô de moleza Não tô, né? Não sei Eu não sei se vocês acham Que eu tô de moleza Mas eu não tô de moleza, né, amigo? Então, né? Vamos... Vamos entrar nesse bom senso aí Eu não tô de moleza, cara Eu não tô de moleza Eu não tô... Não tô dando mole pra ninguém, não, cara Que a vida... A vida é difícil, entendeu? Não dá... Não dá pra gente ser... Opa Falar, opa O cara ali no meio Vindo pra cá já O time de Deus é o meu, cara Eu tô usando... Tô nas noias Vamos lá Ó, vamos fazer o seguinte Então vamos pro meio, né, amigos? Vamos pro meio Já que o nosso time inteiro fez a ponte Vamos usar dessa ponte deles E... Pouco desse chito, né? Pouco desse chito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Peraí Ah, os caras estão indo pro meio também Estão vão pro meio assim, ó Aqui o negócio é na moda... Na moda antiga, tá ligado? Aqui é barro e... Barro e bloco, brother Não tem essa, não Não tem... Não tem massagem aqui Vamos lá Vou vir aqui Cadê? Ó os caras... Eita, menina Ó os caras ali, ó Ó os bichos ali, ó Ó os bichão ali, ó Ó os bichos... Eita, matou um já Ó, como assim? Um do lado do outro Ah, tá Eles tão parados Coitadinho, velho O cara matando eles, ó Mano, eu vou vingar vocês Relaxa, amiguinho Relaxa, relaxa, amiguinhos Eu vou vingar vocês Vou vingar vocês Vou vingar vocês Esse horrível cara amarelo Esse horrível cara amarelo Adeus, cara amarelo Vai pra God, vai pra God Eita, dá seus itens antes Antes de você ir, dá seus itens Pô, eu não peguei nada de bom, velho Eu só peguei só... Eita, calma, frente Eu peguei só as botinhas do cara Vamos ver, ó Peraí, peraí Ô, rapaz, tudo bom? Ô, não tem uma... Eu não tenho flecha Ai, não, não acredito I don't believe that I don't believe that I will be Gringo now Ó o cara Ô, droguinha Droguinha O cara é complicado, né? O cara quer usar O cara quer gravar E quer deixar o celular ligado Aí fica no WhatsApp O WhatsApp fica apitando, né? Aí é complicado, né, gente? Vamos lá, né? Acabou? Rapaz! Meu Deus Ender Girl Ender Girl Dipsy Você jogou muito bem, amiga Vamos lá, toca... Ah, não deu nem tempo De tocar na mão dela Ai, que pena Até travou o jogo Então vamos lá, galera Vamos aqui para o próximo Aí, voltei aqui, galera Aí, meu Deus do céu Estou mais frenético do que nunca Porque eu estava até cantando música Achei aqui Por enquanto eu estava gravando Eu não sei porquê Mas eu lembrei dessa música Eu acho que todo mundo sabe dessa música, né? Aquela lá do Tubarão Entrou na prancha É, subiu na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Dum, 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 dum Não subiu na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Dum, 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 dum Não subiu na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Olha a onda Olha a onda Tutu Olha a onda Olha a onda Tutu Olha a onda Olha a onda Tutu Olha a onda Olha a onda Tum Mano, essa música era muito boa, né? Pelo menos, tá ligado? Na minha época Essa música era muito boa, tá ligado? Na minha época Eu sou muito velho, tá ligado? Eu sou muito velho Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou o Oreguy Quem sabe nem mais o que falar Eu não ponho nem meu full set O cara sente tão sozinho Que a loucura sobe a cabeça dele Eu vou dar crush-tube desse cara aqui Porque assim Peraí, deixa eu colocar assim Aqui assim, ó Nossa, agora a música não sai da cabeça, cara Olha a onda Olha a onda Tutu 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 Era mó bagulho Olha a onda Olha a onda Tutu Parecia que tipo A onda pegava, tá ligado? Pum Aí eu pegava Todo mundo morria Eita, olha a onda, pessoal Vamo lá, peraí Vamo vir pra cá, ó Fé em Cristo Que ninguém vai me matar Vamo lá Fé em Cristo Não há nada a ver Tô jogando Sky Wars aqui Fé em Cristo Ah, tem meu time, dois do meu time e tem dois do time verde E um do amarelo, tudo bem Vamos pensar, think positive, vamos lá Acho que não tem como eu perder isso aqui, né, amigos Vamos ver, é, pegando essa Essa quantidade de itens bons, né Eu vou ganhar pra caramba, né, com menos Ó, vamos pegar esses Esses bloquinhos aqui, eu ia falar pãozinho Só que não é pãozinho, eu quero bloco, eu não quero pão Ó, tem alguém lá no meio? Não, não tem ninguém lá no meio Tem alguém nessa ilha aqui? Não, não tem ninguém nessa ilha aqui O que a gente vai fazer agora? Eu não sei, tem alguém na outra ilha ali? Não, não tem, o que eu vou fazer? Eu não sei, construí sem saber Ó, eu estou pensando numa estratégia Pera aí, pessoal, ó, tô pensando em fazer isso aqui, ó E ir ali pro meio Calme down, calme down, calme down Indo ali pro meio e tal Depois que eu chegar no meio, amiguinhos Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer algo bem legal Eu vou pular aqui assim, ó, aí eu vou lá e caio Caio morro sozinho, aí ia ser bem engraçado Vamos lá, vamos vir aqui, ó, já pego esse baú daqui Porque, né, porque eu não sou trouxa Pera aí, ó, deixa eu ver A calça é melhor que a minha? Não, não é Tem item bom? Não, não tem, então o que eu vou fazer com essas bostas? Nada, eu vou explodir tudo no final do jogo Vamos lá, vamos ver com a cara que tem aqui Nada, demorou É, eu vou pro meio direto, então, pera aí Deixa eu ver Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Meus amiguinhos, cadê vocês? Tá todo mundo se matando e pá Mas eu não tô entendendo Onde vocês estão se matando, velho? O que tá acontecendo? Eu tô de fora da briga Como é que alguém me ajuda a entender? Porque não dá Assim não dá, né? Assim não dá, né, galera? Vamos lá, né? Vamos igualdade aí a toda Adicionar todo mundo na guerra aí Porque tá foda, não tem graça, assim Não tem graça desse jeito O mundo não tem graça E comecei a dar umas agadas aqui no meu PC Pera aí, é complicado essa vida, né, velho? Ô, 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 ô Ei, ei, cadê a mesa de encantamento? Certo era que tem uma mesa de encantamento, não era? Pera aí, vamos ver Caralho, cadê esses caras, velho? Cadê eles? Na moral, cadê vocês, guys? Cadê? Ó, eu vou pro topo Se eu não achar vocês nem no topo, velho O bagulho ia ficar louco, hein, mano? Vou atrás de um por um Vou matar a família de todo mundo Vou virar psicopata Caramba, é o que eu tô falando, velho? Na moral, o que eu tô fazendo da minha vida? Nossa senhora, eu tô ficando louco já A solidão me fez assim, bucótico, sozinho Vamos lá Ah, olha um cara ali, ó Olha, oi, oi, oi Ele é verde? Eu sou o quê? Eu sou blue? Eu tô sozinho? Ah, tá, ok, né? Ó, oi, oi, amigo Opa, olha a flecha 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 Vamos matar esse cara aqui agora Vamos matar ele Cadê ele? O capitão mandou O INE mandou O senhor vai morrer agora O INE mandou Então o senhor vai morrer agora O INE mandou Então o senhor vai morrer agora Subiu na prancha Cuidado que o combo vai pegar Subiu na prancha Cuidado que meu combo vai pegar Tu, 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 tu Subiu na prancha Cuidado, meu combo vai pegar Tu, tu, olha a onda Olha a onda, cadê seus itens bons Olha a onda, olha a onda Tu, tu, olha a onda, olha a onda Tu, tu, olha a onda, olha a onda Fudima, vamos lá, agora é só hora de matar Os outros dois, peraí Eu tô achando sozinho, né, tô meio Tô meio alonioso, né, amigos Eu tô ouvindo só as gritarinhas aqui na rua, gente É treta, é treta, tá tendo briga Tá tendo briga, eu gosto é de briga Eu quero ver mais Vamos lá, ó, eu não vou usar meu enderpeel, que caso o cara tente me Não, pera, eu não necessito De usar, necessito? Não, não necessito Porque tem uma ponte aqui Então eu posso usufruir dessa ponte Pra ir lá na ida dos caras Vamos lá, aqui, ó Do have a better sword for me I'll give you four gold apples Uau, olha a troca do time deles, velho Uma espada melhor por quatro maçãs Douradas, gente, meu Deus do céu, é inovador isso Compre agora quatro maçãs douradas Ó, peraí, cadê a ponte que eu pensei? Ô, ô, amigo, amigo, cadê a ponte que eu pensei que tinha aqui, hein? Vai ter agora Vai ter, pois vai, pois vai ter Vai ter, brother Vai ter, vai ter Vai ter ponte Vai ter ponte Se não tiver ponte Se não tiver ponte O jogo não é, não é, não é meu Não é justo Tá ficando seis minutos já de gravação já Só esse jogo aqui Eita, passei já Tô querendo, tô querendo no meu jibre O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse mundo, gente? Gente, o que tá acontecendo nesse mundo? Ó, os caras tão indo pro meio agora? Só agora, amiguinho? Tá fazendo o quê? Tá fazendo interligação de mundo, é isso? Ele tá indo de, de coisa em coisa, velho Na moral, velho Na moral, velho Na moral, cadê, cadê seu parça? Cadê, cadê seu parça? Eu sei que você tem um parça, cadê ele? Tá, estão os dois ali juntinhos? Então já vamos derrubar um já Ó, se liga só Eu errei, droga Eles me viram Não viu? Uou! 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 Ah! Uou! Uou! Tá ligado? Eu quero uma animada Uou! Uou! Já toma essa já Pera aí de comer ameaçã Tá, 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 tá Vem, vem, gringo Vem, gringo Vem, vem, gringo Vem, pode vir comigo, gringo Pode vir pro combo Pode vir pro combo Que tá bom demais Vem pro combo, gringo Meu Deus, velho Ai, vai morrer os dois Ai, que peninha, né? Ai, que peninha, né? Ô, droguinha Eu errei Mas eu vou acertar Eu vou acertar, amiguinha Eu vou acertar Olha, o nome dela é Cat Queen Uou! Ela é Queen, gente Toma essa então Só porque é Queen Toma mais uma só porque é Queen Agora vem pro combo Vem pro combo Vem pro Guedeu Oombo Combo Vem pro Guedeu Oombo Combo Vem pro Guedeu Vem pro Guedeu Oombo Combo Combo da textura do Skyward Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não posso morrer Opa! Sem comer maçã dourada, gente É isso aí, né? A solidão me fez vencedor Uau! É isso Então espero Espero que vocês tenham achado bonito essa vitória Porque eu achei, né? Então isso daí é o que importa Tá ligado? Aqueles caras Eu achei legal Então ficou bom Super justo Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou um vídeo bem legal Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se sentido divertidos Assim como eu me senti Meu status está hashtag divertido Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Até o próximo vídeo aqui do canal Mas antes do final eu quero falar algo em japonês Vamos ver Tissubasa Tissu Tissu Não sei o que lá Motoyota Cara, que droga eu tô falando Enfim, galera Se vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Rokataneô Não sei quem sou Tchau 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 Tchau